É hora de dar tchau É hora de dar tchau É hora de dar tchau Ah não 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 Tchau Tinky Winky Tchau Tchau Gypsy Tchau Tchau Lala Tchau Tchau Po Tchau Boo 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 De novo De novo De novo De novo Não 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 Tchau Tinky Winky Tchau Tchau Gypsy Tchau Tchau Lala Tchau Tchau Po Tchau 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 Versão Brasileira Herbert Richers